Apenas o gidadão de Morio com o nome normal Ninguém sabe quem sou afinal Meu nome é Yoshikage Kirai Eu tenho 33 anos de idade Eu vivo uma vida tranquila No nordeste dessas idades Eu nunca precisei brigar com alguém Mas eu não perderia também Entre todos os demais não me distarraram Eu vivi a minha vida no anonimante Mas a fazer mãos tão lindas Eu não consigo conter Meu estende veio a se desenvolver Eu vivo minha vida tranquilamente Vivendo minha rotina como um homem normal As vezes mata alguém e rouba o seu amor pra mim Pera, isso pra você não é normal? Eu quero que exploda de forma sutil Você não vai me revelar Ninguém encontrou e o seu corpo explodiu Nem poeira vai restar Ninguém tem uma rotina mais que a marca minha Seguindo esse padrão no dia a dia Vou viver uma vida tranquila Eu sou Yoshikage Kirai Eu sou Yoshikage Kirai Uma vida tranquila Eu não vou deixar me revelar Um garoto descobriu e eu vou ter que te matar Eu não ligo se acidente que você descobriu isso Eu vou te fugir agora e voltar pro meu trabalho tranquilo Tanta gente querendo me encontrar assim É uma pena pois eu não quero tanta atenção em mim Jotaro, olhe para cá Só fui buscar meu terno mas eu não vou deixar sem me revelar Vocês tentaram me parar mas pivete você é quem? Pra me manter escondido eu mato você também Já tá dando meu horário Você deve tá brincando Essa meia tá ao contrário Isso tá me incomodando Eu não consigo escapar Meu rosto já foi reconhecido por eles Então vou ter que mudar Cinderela mude o meu rosto com os seus poderes Eu quero que exploda de forma sutil Você não vai me revelar Ninguém encontrou e o seu corpo implodiu Nem poeira vai restar Tem uma rotina mais capaz que a minha Seguindo esse padrão no dia a dia Eu vou viver uma vida tranquila Eu sou Yoshikagi Kira Eu sou Yoshikagi Kira Uma vida tranquila Uma nova vida, uma nova família Eu encontrei Minhas ruas tão crescendo ao passar dos dias Fazer que eu não me controlei Só que se descobriu quem sou Mas com essa flecha a sorte vira meu favor Uma terceira bomba explode o tempo E você volta pro mesmo momento Tudo que eu toco vira bomba Bomba Uma rainha assassina Eu prefiro viver na sombra Sombra Uma vida tranquila Aqui para cá Quer me revelar Aí todo mundo vai voltar Uma rainha assassina Que não tem como impedir O Yoshikagi É garantia que vai explodir É o meu fetiche É botar a mulher Para a sua mão, para a mim Então corre, então se for o que cê quiser Mas tu vindo assim que vai explodir